Fala bem, mas eu não caio, a dor é proteção Avanço sob a noite iluminada E outro sempre estrangeiro Derrubo sem me esforçar Aguas Embaia a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso derrubo uma grope inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha em seguir O corre da cachaça esquiche no ar Chorando na labutuza a corrente se quebrar E o golpe do destino esse eu sinto, mas não caio Errei, Plus é no lombo do meu cavalo Errei, Plus é no lombo do meu cavalo Errei, Plus é no lombo do meu cavalo Erreio, é no lombo do meu cavalo Erreio, é no lombo do meu cavalo Palavra vem, mas eu não caio A valura é proteção Avanço sobre a morte iluminar Pronto sem pesquisa E o busco me esforça a guarnição Vim, vai a fumaça do meu cigarro Cego o olho do soldado que pensou em me ferir Com sorriso, derrobo uma tropa inteira Mesmo que na dianteira a sombra venha me seguir O corre da cachaça, risco e chumar Chorando na labutão, sua corrente se quebrava E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não cai Erreio, é no lombo do meu cavalo 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 É, 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 é